Tem 21 processos 48.500, 29.98, 2012, 14, pedido de reconsideração em face de decisão de última instância que apreciou o recurso administrativo interposto pela empresa Companhia Nacional de Energia Elétrica em face do AI 89 de 2012, lavrado pela SFF por inadimplência de obrigações e encargos setoriais. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Chufino. Em 9 de outubro de 2012, por meio do espaço 3.143 de 2012, a NEL decidiu em processo punitivo por mim relatado o seguinte conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Companhia Nacional de Energia Elétrica em face do autoinflação 89 de 2012 da SFF de 25 de julho de 2012, lavrado em decorrência da inadimplência de obrigações e encargos setoriais e confirmar a decisão exarada pela fiscalização em sede de juízo de reconsideração contida no despacho 2.579, de 16 de agosto de 2012, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 808.577,97, a ser atualizado com os devidos acréscimos. Em 25 de outubro de 2012, a CNE pediu reconsideração dessa decisão administrativa de última instância em seu requerimento, alega-se em síntese o seguinte, ocorrência de redundante penalidade com exigência de multa pelo não pagamento tempestivo dos valores dos encargos e também na multa consubstanciada no autoinflação. A suposta violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deficiente fundamentação e ilegalidade no critério de quantificação da multa, assim como a ausência de manifestação quanto aos pedidos subsidiários de conversão da penalidade em advertência e redução do valor da multa. Também pleiteia-se a suspensão do processo administrativo, ao menos enquanto não apreciado o pedido de concessão de regime excepcional de sanções regulatórias. Em 30 de outubro de 2012, negou-se o efeito suspensivo requerido. Em 3 de maio de 2013, a Procuradora-Geral, mediante parecer, opinou pelo recebimento do requerimento como pedido de revisão e, no médio, pela rejeição de todos os pedidos formulados, seja porque a diretoria já afirmou o juízo sobre alegações deduzidas, seja porque já rejeitou a inclusão no regime excepcional de sanções regulatórias de infrações cometidas antes da decretação da intervenção administrativa. O despacho 1493-2013, ao deliberar pleito das concessionárias integrantes do Grupo Rede, deu provimento ao pedido de suspensão da exigibilidade das suas multas transitadas em julgado, sob a condição de que as interessadas renunciem à prescrição dos créditos suspensos, mediante termos nos autos de cada processo administrativo punitivo, assinado lá pelo interventor. As interessadas peticionem nos autos a suspensão do processo de execução, cabendo à diretoria da ANEL autorizar que o órgão da Procuradoria-Geral Federal, incumbido de acompanhamento do feito, anua esse pedido. É o relatório. Posição da Procuradoria. A Procuradoria examinou esse pedido por meio do parecer 239-2013, e, nesse parecer, no mérito, reafirma aquilo que já tinha se manifestado em outras ocasiões. Entendemos que esse pedido de reconsideração contra a decisão já de encontrante de julgado administrativo, ele, na verdade, tem que ser entendido como um pedido de revisão do processo administrativo com base no artigo 65 da Lei 9784. Em relação ao mérito, entendemos que, como se trata de uma decisão transitada em julgado, somente fatos novos ou novas circunstâncias poderiam ser levados em consideração para um reexame desse processo, e, de fato, não foi o que se identificou aqui nesse pedido. A diretoria já havia rechaçado a tese de acumulação da multa moratória com multa administrativa por não recolhimento dos encargos, entendendo que isso não era bis em idem. De fato, a multa moratória é para impedir, enfim, desestimular o pagamento ao destempo, ao passo que a multa administrativa protege o outro bem jurídico, porque a concessionária recebe o encargo na tarifa e não faz o recolhimento para a Eletrobras. Também não se vislumbrou nenhuma falta de motivação na dosimetria, tal como já havia sido examinado, e também se entendeu que não era o caso de suspensão do processo punitivo, porque já foi rejeitado o regime excepcional de sanções regulatórias para não conformidades que ocorreram antes do período de intervenção. Por isso, a Procuradoria opinou pelo recebimento dessa peça como pedido de revisão, mas no mérito pela rejeição dos pedidos. Oficialmente, cabe citar que o pleito de revisão da decisão administrativa, já transitada em julgado, no âmbito desta agência, é exceção, e nela não se abre nova oportunidade para rediscutir matéria já examinada pelo colegiado, neste caso, deliberada em segunda instância, com reavaliação do que foi estabelecido pela fiscalização. Nesse sentido, não há fatos novos e circunstâncias que não foram levadas em consideração pelo órgão julgador. No mérito, essa diretoria já rechaçou a tese de que a acumulação de multa moratória com multa administrativa pelo não recolhimento dos encargos configuraria dupla penalidade pelo mesmo fato. Além disso, não há falta de motivação ou inconsistência na 12 métrica utilizada pela SFF, que tacitamente representou a rejeição do pedido de redução da multa e de conversão da penalidade à advertência. Em outras palavras, a diretoria já emitiu um juízo acerca das alegações que foram suscitadas pelo recorrente, ora, respeitado do período de reconsideração da decisão final do órgão colegiado. Entretanto, se a diretoria, por um lado, já negou o pedido de suspensão do presente processo punitivo, considerando que se trata de infração cometida antes da decretação da intervenção administrativa, não abrangida pelo regime excepcional, por outro, já se decidiu que as multas em si podem ser suspensas. Cabe destacar o entendimento desta diretoria de que a suspensão da exibilidade de multa não pressupõe ou se confunde com a suspensão dos processos punitivos em curso, os quais poderão continuar a ser instruídos e deliberados como de costume, desde que o ato que ratifiquem ou culminem em multas que contenham, a ressalva de que sua exibilidade ficará suspensa até o fim da intervenção. Para tanto, consoante precedente decidido pela diretoria na 17ª reunião pública, ordinária de 2013, em virtude de cuidar-se de concessionária sob intervenção administrativa, aplica-se o regime excepcional de sanções e a multa, ora, culminada, ficará com sua exibilidade suspensa até o termo final da intervenção, desde que haja renúncia à prescrição, como já relatado no nosso processo. Na verdade, aqui eu vou fazer uma adaptação do processo. Então, do exposto, vou apor, na verdade, não conhecer do recurso interposto pela nacional, dado que já exauriu a esfera administrativa, porque já apreciamos na esfera de recurso essa decisão. Aqui não está correta a decisão, mas eu vou retificar para refletir o que acabo de ler em termos de decisão. Em discussão? Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Então, o programa de diretoria decidiu por não conhecer do recurso interposto pela nacional, por ter exaurido já a esfera administrativa. Próximo.